Música Em São Paulo ninguém imaginava que um dia ia ter um prédio dessa dimensão. Meu nome é Edson Cabral, eu continuo como supervisor de segurança, mas eu vou passar agora a cuidar especialmente das visitas. Então eu vou ser um Relações Públicas. Meu nome é Walter Camargo, eu trabalho no Martinelli como administrador do prédio há sete anos. E a construção começou em 1924 e em 1929 terminou a obra. Então o Conde Martinelli começou a chegar 12º andar, 14º e foi subindo, as pessoas começaram a ficar com medo. Então ele falou, pessoal, olha, eu vou fazer a minha casa em cima aqui para provar que é um lugar seguro e vou morar com a minha família aqui. Só que infelizmente ele acabou não dando tanta sorte porque teve o crack, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Foi aí que ele acabou perdendo muito dinheiro. Acabou vendendo esse prédio para o governo italiano em 1933. E em 1943 o nosso governo brasileiro acabou confiscando todos os bens dos italianos, inclusive o prédio Martinelli. Na década de 50 e 60 houve a invasão, todo tipo de pessoas morando aqui, pessoas criando animais. No final da década de 60, com 70, isso virou um verdadeiro cortiço, um cortiço vertical. Quando não tinha luz o pessoal subia e descia de escada, 26 andares até quem morava aqui. Na época era o nosso prefeito Olavo Setúbal, de 77 a 79, ele fez a restauração do prédio Martinelli. Foi tirado centenas de caminhões de lixo do fosso, tiraram animais mortos, até feto encontraram, né. Tem muitas pessoas que falam, né, que sentiram algum sopro na orelha, outros falam que viram vultos, assombrações. Então, eu não sei se são lendas ou se realmente é verdade. A Revolução de 1932, ela ocorreu mais fora de São Paulo, porque, né, nas fronteiras, né. Porém, aqui foi colocado um posto de observação e defesa de ataque aéreo. Dizem que aconteceu nesse espaço, né. De 2.500 a 2.600 pessoas que trabalham nesse prédio. E temos também aqui visitantes que frequentam o prédio, né, aproximadamente umas 1.500 pessoas por dia. O prédio, ele tem propriedades pública e privada. Mais ou menos 70% público do município, da prefeitura de São Paulo. E privada de particulares, tem os sindicatos bancários, a caixa econômica e as lojinhas em torno. A reforma mais recente, ela foi necessária, porque havia infiltrações do terraço, que o terraço é o telhado do prédio. Nós descobrimos a empresa que fez o piso original, certo. Então, a mesma empresa que, de 1920. E esse piso foi reposto, né, com a mesma tecnologia da época. Que isso, acho que, melhora a imagem de São Paulo, né, como pela conservação e sua história. E trazendo também mais movimento para o centro, né, a revitalização do centro. Todos os funcionários aqui trabalham com amor, são bem dedicados, são profissionais, né. Então, todos gostam daqui. Todos têm aqui como se fosse a sua segunda casa. E todos nós nos inspiramos nesse prédio. E daqui a gente fala, olha, São Paulo começa por aqui.